Olá, pessoal! Boa tarde! Tudo bem? Boa tarde, povo maravilhoso! Boa tarde! Eu não estou muito bem-vindo a essa live abençoada. Te desejo uma ótima tarde, com que o nosso momento de hoje seja especial. Eu sou Lula Mineira, editadora, sou também designer de cor e especialista em cabelos cacheados, tá? E hoje, nós vamos trabalhar um conceito muito moderno e muito especial, que é o quê? Um corte arredondado em camadas com curtain bands, que é aquela franja maravilhosa de super em alta. E as artistas, as famosas, estão todas usadas. Então, hoje nós vamos apresentar para você essa técnica, tá bom? Antes da gente começar, eu quero saber se o meu áudio está bom, se a imagem está boa, se você está conseguindo me ouvir com clareza, tá? Então, coloca um joinha assim, ó, se você estiver me ouvindo com clareza, tá bom? As minhas redes sociais, pessoal, estão aqui embaixo, aqui em cima na descrição. Então, é só vocês clicarem. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário durante a live, é só vocês fazerem que aqui o espaço de vocês, esse conteúdo é especial para vocês, tá galera? Antes da gente começar, eu vou explicar para vocês rapidinho o que foi feito no cabelo da nossa muda de hoje. Nós higienizamos o cabelinho dela, para ela chegar, tá? O corte, ele vai ser feito molhado, ele não vai ser feito a seco, tá? Então, galera, o Léo vai mostrar aqui como é o cabelo. Mostra aqui, Léo, o Léo está gravando, gente. Dá uma olhadinha, Silvia, dá um oi. Oi, maravilhosa. Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Sejam bem-vindas, hein? Gente, acabou de chegar uma encomenda para mim aqui, e aí eu vou falando com vocês rapidinho, tá? Galera, dá um oizinho, dá um oizinho aqui, ó. Gente, qual que é o rolê do cabelo da Cícera, tá? O cabelo da Cícera, ele é um cabelinho, ó, longo, tá gente? Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Ó, isso. É um cabelo longo. Vocês percebem que o cabelo da Cícera tem mais de uma textura, né, pessoal? Tem duas texturas. É uma textura mais ondulada, ó, e mais grossa, e uma textura mais alisada, porque o histórico da Cícera é coloração e alisamento. Essa ponta dela aqui, gente, tá alisada, tá? Há muito, muito tempo. Tá? Há mais de dois anos. Desde então, nós não temos feito mais nada, tá, gente? Então, essa é a nossa dica, ó. Já comecei com a divisão ali, mas já, já, eu quero mostrar para vocês um pouco melhor. Quero mostrar para vocês o que eu vou estar usando hoje, tá? Vou estar usando hoje, gente, essa dica aqui, ó, para vocês. Esse pentinho, ó, tá? Vou tentar o cabelo da Cícera, então, se eu for um pouquinho de protetor do pente, ó. Ele tem esse dentinho aqui, ó, que ele ajuda muito a gente a dividir o cabelo na hora do corte, né? E ele tem duas cerdas. Uma cerdas é uma espaçada aqui para pentear, e essa daqui, ela é para definir, né? Definir, tá, gente? Vou, 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 vou devolver aqui a câmera do Léo. Pronto. Gente, muito obrigada pela paciência, que a gente acabou de receber uma encomenda. Então, a gente deve ter que mexer aqui e tá. Pessoal, o que eu quero explicar para vocês aqui, ó, que o Léo vai mostrar? Já quero passar para vocês a técnica. Nosso objetivo não é cortar o cabelo da Cícera curto, tá, pessoal? Não é. O nosso objetivo é a gente tirar essa ponta, que tá mais envelhecida, distribuindo o volume. Por quê? Porque quando a gente tem um cabelo que ele tá mais no que o reto, a minha proporção de volume, ela muda. Porque o meu cabelo, o terreno que eu tô trabalhando aqui, ele não é lindo, ou seja, ele não é todo uniforme. Ele é meio ondulado. Então, ele tem bastante volume. Essa dica também me envia vários para cabelos cacheados, tá bom? Então, anota aí. Quando a gente quer diluir esse volume, nós vamos pegar aquele volume que tá num lugar só e colocar em outros lugares, nós harmonizamos as proporções, tá? Então, o que é extremamente importante a gente pensar. E quando eu cortar esse cabelo que é volumoso, que tá sob uma base só, eu vou pegar esse volume que tá na minha ponta, que muitas vezes me deixa o cabelo mais piramidal, e eu vou diluir ele em tamanhos diferentes, criando uma distribuição do volume. Se o meu cabelo, como é o caso da cintura, que é um tio grosso, intenso, né? Ele é um tio mais pesado, o meu encaixe, ele vai ser mais harmônico. Se eu faço esse corte de um cabelo muito leve, que é uma tessura mais fina, o resultado já é diferente, pessoal. Tá bom? Ao longo do corte, vocês estão colocando aqui no seu comentário, curte, envia pra uma pessoa, tá bom? Uma amiga, um amigo, que eu vou ensinar pra vocês um pouquinho maravilhoso pra fazer essa franja, pra fazer essa base, pra gente não errar, tá bom? O que eu quero pedir agora pra cintura fazer? Olha aqui no ombro, cintura. Gente, o Léo vai pegar aqui, ó. Isso, ó. A região do corte, como eu entendo a região na hora que eu vou cortar? Toda a minha parte traseira, da linha da orelha pra baixo, eu considero como peso. Ou seja, a linha da orelha pra baixo, ou seja, toda a extensão de aproximadamente 4 dedos, é o peso. O que que é o peso, Luna? Pra mim, é o comprimento final do cabelo. É o tamanho em que o meu cabelo está crescendo em relação às costas, em relação à nossa coluna, né? Porque nós medimos o comprimento do cabelo pelo quanto ele cresce em relação à coluna. Seja, acima do meio do pescoço, no fim do pescoço, linha do ombro, abaixo do ombro, linha do seio, abaixo do seio, linha da cintura, né, gente? Ó, linha da cintura. E aqui, que é o rumbom, o copo, enfim. Nós visualmente dividimos assim. Então, nesse corte, eu não vou fazer aquela super transformação. O meu objetivo é tirar todos os pontos do cabelo. Como eu estou escolhendo a minha região de peso, que é o meu comprimento, ó. Eu vou separar elas aqui pra vocês, pra vocês conseguirem visualizar bem, tá? Ó, vou pegar aqui, ó, a minha pontinha do meu pente e vou começar a traçar mais ou menos uma linha reta aqui. E eu vou corrigindo ela aqui, a medida que eu vou separando, ó. Tá? Gente, me contem de onde vocês estão assistindo essa live. Pode ficar retinha, cintura. Isso, ó. Vou pegar só mais um pouquinho de cabelo aqui, ó. Tá vendo como é mais fácil, gente? Ela funciona como o cabo do peitinho, né? Como o cabo do peitinho. Mais fino, ó. Eu pego assim, ó. O traço como se fosse uma régua. Eu vou separar aqui. Pessoal, toda essa região é a região do meu comprimento. Tá bom? Toda essa região que tá aqui, galera, é o meu comprimento. Ou seja, é a medida do quanto eu vou tirar o meu corte. Então, neste corte, eu vou tirar aproximadamente de dois a três verdinhos. Tá? Aqui em cima, a medida já é diferente. Porque aqui, da linha da orelha pra cima, já começa a minha diluição de volume. Vocês conseguem perceber, virando assim, ó. Como aqui embaixo tem menos cabelo que aqui em cima. Como aqui tem uma quantidade maior de cabelo do que aqui embaixo. Então, se eu cortar ele todo reto, essa parte aqui vai ficar um tamanho. Essa vai ficar igual. E ele vai ficar todo cheio. Qual que é o meu objetivo? Aonde tem mais quantidade de cabelo, eu diluir esse volume. E tornar mais fácil o modulo dele pra minha cliente. Tá? A títer, gente, ela sempre tem o hábito de escovar o cabelo. Ela sabe escovar o próprio cabelo. Quando ela não escova, ela vem ao salão aqui com a gente pra escovar. Então, esse corte, ele é indicado pra pessoas que já não te fazem escova. Ou pessoas que têm o cabelo ondulado, cacheado. Esse corte, ele se encaixa muito bem pra um cabelo que tenha uma textura. E quando ele não tem uma textura, ele é liso, natural, aí é interessante fazer um leder liso, uma modelagem nas pontas, pra valorizar esse corte. Tá bom? Não é que não combina. É que esse perfil de corte, ele é desenhado para um cabelo com mais de um ciclo visual. Tá bom? Ou um efeito mais natural. Então, vamos começar? Gente, eu vou pegar aqui a minha versoura. Ela é de 5 polegadas, fio laser. Eu gosto muito de cortar com fio laser. E nós vamos iniciar o nosso corte, tá bom? Então, eu vou me posicionar aqui. Vou separar a minha mecha do meio. Essa mecha, ela tem aproximadamente 3 dedos. Tá? E aí, ó, eu vou pentear. Eu desembarassei, eu vou trocar o meu lado aqui, pro pente mais fino. E vou calcular, aproximadamente, ó, 3 dedinhos, tá? Que é o que eu vou tirar. Se o meu cabelo, ele é uma textura um pouco mais fina, que o da Cícera, que é uma textura bem grossa, o cabelo, eu posso ter a opção de cortar ele em uma linha reta. No caso da Cícera, o que eu vou fazer? Eu vou cortar ele usando uma linha reta, mas o acabamento dessa minha linha vai ser todo com a ponta da tesoura. Por quê? Eu quero criar uma pequeníssima irregularidade. Então, toda vez que eu corto com a ponta da tesoura, eu crio uma irregularidade bem pequena nas pontas. Isso me dá um pouco mais de movimento e leveza. Lembrando, gente, que, ó, eu travei o meu dedo aqui, ó, travei ele aqui. E aqui eu posso subir minha mecha e cortar. Porque quando eu travei ele, o cabelo estava aqui, ó. De uma angulação mais natural. De caimento natural. Tá bom? Alguma dúvida, galera? Estão gostando da live? Conta pra mim de onde vocês estão assistindo essa live. Ó, com o meu dedinho bem travado, eu vou iniciando a minha técnica de point-up, que é cortar com a fã em toda a tesoura. Ó. Gente, o que eu quero mostrar pra vocês? Olha só como a base do cabelo, ela fica levemente irregular. Vocês conseguem ver aqui, gente, ó? Como que fica irregular? Olha como a base fica irregular. O meu linha X é que quando eu colocar esse cabelo em caimento natural, ele fica um pouquinho mais leve. Quando eu corto ele de resto, o que que acontece? Eu crio um acabamento sólido. Então, meu cabelo fica um pouco mais pesado. Minha ideia é criar uma base um pouco mais leve. Ó. A minha linha de orientação, ela vai ser a última mecha que eu cortei. Então, eu vou vir aqui, ó. E cortar com a ponta da tesoura. Tudo bem aí pra vocês? Conta pra mim de onde vocês estão. Qual cidade vocês estão assistindo a nossa live do Reino? Já descobri. Ó. Já fiz todo esse lado. É um corte muito prático. É um corte muito simples de ser recrutado. Não tem muita dificuldade. Tá, gente? E é um corte bastante assistivo. Por quê? Nós trabalhamos com uma guia de orientação. Que é a mecha anterior que eu cortei. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Com a pontinha da tesoura, eu vou criando a minha linha de corte. Ou seja, definindo novamente o meu comprimento. Tá? Ó. Ó, Elisete Cavalheiro, eu coloquei de nova. Artes Rio Grande do Sul. Ó, Elisete. Bem-vinda nessa live, meu amigo. A Valdeci Silva Santos, eu coloquei de Aracaju. Olha, gente. Ficou maravilhoso. Ó. O que nós vamos fazer agora? A base do meu corte, ela é o comprimento do desenho que eu fazendo o passo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me aferir. Eu vou conferir aqui pra ver se tá tudo aferido nessa base que eu criei. Então, eu vou trazer uma mecha de cada extremidade. E eu vou unir elas no centro da cabeça aqui, ó. Pra gente ver se tá tudo ok, ó. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, vocês conseguem ver se tá tudo ok, ó? Isso significa o quê? Que as minhas extremidades estão no mesmo comprimento. Então, o caimento do cabelo, o desenho do corte do cabelo está correto. Conseguem visualizar o desenho arredondado aqui, ó? Tá? Ó, a Neia Brasil falou que é de Maire Fora, São Paulo. A Elisabeth Cruz de Itaboraí. Olha, Rio de Janeiro. Olha que delícia, gente. Sejam todas bem-vindas nessa live. A Gil da Costa de Araújo, Minas Gerais. Olha, gente, que legal. Olha só, gente. O cão de cabelo aqui, ó. Tá? Então, o que que nós vamos fazer nesse caso? Nós vamos dividir em linha. Nós vamos fazer linha. A minha linha foi horizontal para a base. E agora eu vou fazer, da linha da orelha pra cima, linhas verticais. Tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma linha, uma linha horizontal, o meu dedo, a minha mão que fica no cabelo, ela obedece a linha pra cortar, sempre paralelo. Então, se aqui na horizontal, o meu dedo estava na horizontal, na vertical, meu dedo vai estar na vertical. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Aqui, Camara falou assim, Oi, Luna. Boa tarde, minha princesa. Amo o seu trabalho e suas dicas. Sou de Fortaleza, Ceará. Linda, maravilhosa. Muito obrigada, meu amor. Gente, muito feliz. Aí, a Simunda Pereira falou que é de custódia, Pernambuco. Um beijo pra Pernambuco, gente. Fogo maravilhoso. Aí, a Núbia Barbosa, de Salvador, Bahia. Olha, gente, nós estamos hoje, né? Olha, gente, só cidade maravilhosa. A Elisabeth, a Elisabeth, a Elisabeth, que eu falo assim, a Elisabeth, que eu disse assim, meu sonho é entregar minhas madeixas em suas mãos. Ai, meu amor, que honra, vai ter que cuidar de vocês. Gente, vamos continuando aqui pra nossa live, tá bom? Pessoal, olha aqui, ó. Peguei uma meça. A meça central é sempre a meça mais magrinha do rolê, tá? Ou seja, eu peguei uma meça na vertical de dois dedos. Tá, gente? Mostra aqui. Ó, o Léo tá mostrando aqui pra vocês, ó. A meça, ela é de dois dedos, tá? Ó, dois dedinhos. E como nós estamos trabalhando de maneira paralela, a minha linha de corte, ela de horizontal, ela foi para uma linha vertical. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma mechinha da minha guia, que é o meu comprimento, e vou elevar até a minha altura de corte. Eu quero um cabelo com muitas camadas. Eu vou elevar a minha guia mais. Eu quero um cabelo com poucas camadas. Eu vou inclinar a minha guia mais. Olha como o meu dedo, ele tá paralelo à minha divisão. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero muitas camadas? Não. Poucas camadas. Um movimento, mas de distribuição. Quando eu faço poucas camadas, eu distribuo o volume do cabelo. Quando eu faço muitas camadas, eu aumento um pouco mais esse volume, e eu crio mais movimento no corte. Por isso é que nós, que temos o cabelo gacheado, gostamos de muitas camadas. Por quê? A gente regula o volume, e dá muito movimento pro caixa. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal, ó. Lembrando que a minha mexa guia, essa mexinha aqui embaixo, ó. Ó. Ela caiu aqui, ó. Ficou um pedacinho dela aqui. Vocês estão vendo? Nós vamos cortar aproximadamente três dedinhos, repicando esse cabelo. Tá? Trazendo mais volume. Ó, mais movimento, perdão. Imagina, polindo lá na porta, assim. E vou pegar, ó, e vou com a ponta da tesoura, sempre com a ponta da tesoura, criando esse cabelo mais irregular. Tá? Ó, vou dividir essa região em duas. Tá, pessoal? Ó, ó. Essa região aqui, que é a região da minha transição do ombro, e essa parte aqui, que é a parte transiga, né, gente? As pessoas também me falam que esse é o corte-pivô, tá, gente? Tecnicamente, ele é chamado corte-pivô. Por quê? Você pivota a mexa, você anda com a mexa guia na cabeça. Ou seja, a sua mexa guia sempre vai ser a mexa anterior. Como nós criamos uma base aqui, a minha mexa guia vai ser sempre a mexa da base. Então, como a minha base é de orelha a orelha, eu consigo ter uma guia em todas as regiões que eu pegar aqui. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal? Ó, peguei aqui a mexa guia e nós vamos começar. Ó, é um ângulo aproximado, gente, de 45 graus em relação à minha cabeça. venho aqui, ó, com a pontinha da tesoura, com muito amor. Ó, volto pra repassar. Ó, aqui embaixo eu tô tirando, Luna? Não, eu estou tirando o cabelo mais imerecido do topo. Lembrando que o meu topo, essa região aqui do topo e o... essa outra região frontal aqui do topo, se a gente faz a serradura, é onde estão os cabelos mais sensíveis, mais finos e mais delicados. Então, aonde tem mais impacto? Aqui em cima. Tá? Ó, vou pegar aqui a minha mexinha guia, ó, vou trazer aqui o meu cabelo, ó, e agora nós vamos cortar. Ó, Luna, você tá tirando o comprimento do cabelo? Não, assim, eu estou distribuindo o volume. O comprimento eu já cortei aqui embaixo. Eu estou tirando o cabelo da linha da mexinha guia pra cima a 45 graus. Ou seja, é um cabelo que vai ficar repicado em camadas. Ou seja, quando ela fazer o copo, quando ela prender, virar as pontas pra fora, como esse cabelo vai ficar? Uma base arredondada com as pontinhas todas viradas pra fora. Tá? Gente, que arrasou! Vai ficar arrasador! Tô amando! Esse corte, gente, ele é um corte assim, que ele dura muito. Por quê? Porque o cabelo cresce repicado e ele dificilmente vai desregular as camadas. Ele tende a crescer repicado. Então, a mão está fazendo esse corte a cada seis, sete meses. dependendo do gosto pessoal de cada cliente. Tá bom? Então, vamos continuar aqui, ó. Vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Maravilhoso. Ó, gente, eu vou dar continuidade. Peguei minha netinha aqui, ó. No ângulo de 45 graus e vou cortar o meu cabelinho. Ó. vocês viram que aqui não mexi nada? A sensação visual que a gente tem é de que parece que cortou um montão. Meu Deus, o meu comprimento. Eu preservei o meu comprimento. E eu preservei bastante cabelo. Pra quê? Pra que eu não tivesse aquele cabelo muito afinado embaixo. Ele fica todo cheio. quer um segredo pra você não deixar a base do seu corte fina? Comece a linha de corte da linha da orelha pra cima. Por quê? Porque sempre você vai ter bastante cabelo aqui atrás. Tá bom? Nós vamos para a nossa próxima neta. Que honra! Meu Deus! Bom amor! A Cícera tá aqui toda animada, Eu tô muito enriqueada, meu Deus! Muito enriqueada. E esse corte também, gente, ele é muito bom. sabe pra quê? Pra gente tirar uma ponta mais envelhecida, pra gente renovar o cabelo da gente sem precisar descaracterizar muito. Então, a nossa diva não vai sentir de concareca. A gente consegue distribuir o volume e mantendo mais o comprimento. Tá? E aí, o cabelo cresce bonito e não precisa de tanta manutenção. Tá? Sim, agora eu tô com o cabelo e o cabelo Ó, agora nós vamos para a lateral, gente. Vocês viram que eu fiz uma divisão de orelha a orelha e agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha base do corte, ó, eu vou pegar aproximadamente dois dedos acima, dois dedinhos, tá vendo, ó? observa essa dica, tá? Eu vou dar dica de ouro que eu vou dar para vocês. Conseguem perceber que existe uma transição entre a parte de trás e a parte da frente que é esse cabelinho aqui? Pois é. E o que eu vou observar? Conseguem perceber que eu tenho o cabelo mais embaixo e mais em cima? A minha divisão ela vai ser exatamente essa medida aqui, ó. Em que eu tenho, ou seja, aproximadamente dois dedinhos que pegam o topo do meio da orelha até o topo. Eu faço uma linha reta. Aqui vai ser a base do meu corte na frente. E o que eu vou fazer? A minha mecha guia ela vai ser essa mecha aqui atrás que já está cortada. Como eu vou cortar esse cabelo? Eu vou pentear ele, ó. Vou trazer ele mais próximo do caimento e vou cortar. Vocês conseguiram perceber que eu não tirei tanto aqui quanto lá? Vocês sabem por quê? O porquê que aqui a gente sempre corta menos na base do comprimento e o porquê que aqui a gente corta mais? Visualmente falando, porque na espécie do corte fica tudo igual. Sabe por quê? porque lembra que a gente levou em consideração a linha da orelha para baixo? A nossa frente, a frontal do nosso rosto, ela não tem linha da orelha para baixo. Ela não tem cabelo aqui, mas atrás tem. Ou seja, o diâmetro do corte, o desenho do corte, ele muda um pouquinho. Então, a gente sempre acaba visualmente cortando menos, mas quando a gente junta todo o cabelo, ele faz uma base certinho, tá? Conseguiram entender? Estão gostando da live aí, galera? Conta para mim. Bom, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou separar duas regiões distintas. A minha franja, por quê? Eu já vou cortar ela daqui a pouquinho. E a franja, ela precisa ser desenhada de um jeito diferente, tá? Então, eu vou deixar solto esse lado, vamos cortar a base do outro e eu já venho explicar a franja. Porque eu vou fazer a franja antes de distribuir o volume aqui. Eu vou ensinar para vocês no quebrinho também, tá bom? Tudo bem aí? Gente, eu estou armando esse corte. Ó, lembra o que eu falei? Eu pego o meio da minha orelha, ó, e coloco aqui dois dedinhos, que vai dar a aproximada de aqui, ó. Ó, a franja. Olha como esse pincinho tem que lhe dar uma ajuda na hora da gente dividir o cabelo, ó, deixar mais fácil a nossa divisão. É a primeira vez que eu estou fazendo esse corte na cícera, que é um corte mais leve e que dá bastante movimento. Geralmente, a cícera vai fazer a corte que é o mais sólido e aí nós estamos dando uma modernizada no cabelo dela. Ó, vou cortar aqui. pronto, tinta a base. Agora, nós temos duas regiões de tinta de novo, né, a parte da base do corte e o que eu vou fazer que eu ainda vou cortar. Essa parte aqui da base, eu vou colocar ela junto à parte de trás. Por quê? Porque eu não vou brincar com ela por enquanto. Agora, eu vou falar sobre a franja, tá bom? A franja cortina, ela é uma franja diferente das franjas convencionais. A franja cortina, ela é mais cheia. Ela dispensa mais quantidade de cabelo. Ou seja, se na minha franja tradicional, a nossa orientação é aproximadamente três dedos da linha da testa, a minha franja cortina, ela vai me orientar a partir de quatro dedos. Então, depende muito do formato da cabeça do seu cliente. O formato da cabeça da fífera, ele é um formato bastante arrebondado assim. Então, é bem equilibrada a proporção de cabelo. E ela sempre usa o cabelo mais no meio, né, fífera? Mais no meio. Então, essa franja é ideal para ela. A fífera não tem nenhum redemunho aqui na frente, a fífera não tem nenhum machimento que joga o cabelo para um lado específico. Então, me favorece o portal de uma franja por cima. Se eu tiver um redemunho aqui, eu vou precisar tomar muito cuidado e observar o movimento e obedecer o redemunho. Eu costumo dizer que o redemunho ele é como uma força da natureza. Você não liga com ela. Tá bom? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou medir aproximadamente quatro dedos, aqui, ó, quatro dedinhos e vou colocar o meu pente. E aí, eu vou fazer um semicírculo. Por quê? a franja cortina, ela não é cortada tão triangularmente. Ela é mais arredondada, por quê? Eu pego um pouquinho deste cabelo da face, da lateral da face, olha aqui, eu pego um pouquinho deste cabelo da lateral da face para encaixar. Porque o desenho dela, gente, é para fora, não é para dentro. Tá? Então, eu já separei aqui, automaticamente, para a gente não perder tempo, eu já vou prender a minha mecha aqui com o cabelinho e agora eu vou vir para o outro lado. Vai ser assim, não, não. Ó. Já prendi aqui e aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos cortar a franja, eu vou virar a cícera aqui para o meu camponhário, cuidado para a minha linha diva, e aí eu vou cortar o cabelinho da cícera. Como essa franja vai ser cortada? Ela vai ser cortada uma mechadinha no centro e eu vou trazer todas as minhas mechas para o centro e eu vou cortar em paralela, ou seja, como está a divisão da minha franja? Vamos observar melhor? A divisão da minha franja está levemente em diagonal, tá vendo? Então, a condição do meu dedo tem que obedecer a minha divisão, ó. Tá? Então, eu primeiro vou fazer a mechadinha, que é o quê? Vou pegar duas diagonais menores, ou seja, eu vou fazer uma outra franja dentro da franja para dar aquela sensação de cabelo mais curto. No caso da cícera, ela é como é de escada, ela trabalha, ela tem a netinha dela, tem todo um rolê. Se eu cortar uma franja muito curta, o que vai acontecer? Eu vou automaticamente obrigar a se arrumar muito essa franja e não é o nosso objetivo assim. Então, a minha franja curtina, ela vai começar da linha da boca e ela vai crescendo em uma diagonal para fora, se conectando com o meu cabelo da lateral. Nós chamamos isso de space frame, que é o contorno da face. Tá? Então, eu vou juntar esse cabelinho aqui, ó, juntei esse cabelinho. O que que eu vou fazer? Vou medir, levando em conta que o cabelo com o da cícera ele sobe, então eu vou cortar na linha do queixo para ele subir e ficar na linha da boca. E eu vou cortar com a pontinha da tesoura reta, tá? Maravilha! Tudo bem por enquanto? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma subdivisão na minha lateral da franja, vou mesclar com a minha mecha de quebra central, eu vou trazer aqui, ó, e aí, ó, que nós temos, ó, a mecha aqui da franja. O meu dedo está paralelo à minha divisão, consegue ver? E agora eu vou com a ponta da tesoura cortando da maneira irregular. Eu crio uma linha, mas eu não crio uma base sólida no corte. Eu tenho uma linha reta, no caso, nesse caso, é diagonal, porém, a textura que a ponta da tesoura me confere, me gera esse resultado. Ó, continuo cortando. Vocês conseguem perceber que a medida que eu vou cortando o cabelo ele vai ficando maior? Por quê? Esse é o movimento para fora da franja. Esse é o movimento para fora. Tá, gente? Então, vamos lá. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou virar um pouquinho. Vou virar um pouquinho do techo. Isso. pegar aqui, ó, da tonal. Ó, vou começar com o meu pote. Vou pegar a minha outra nessa. Ó, tem que exatamente, ó. Gente, não esquece de me seguir no Instagram, tá? A descrição está aqui em cima, tá, gente? Então, clica lá e me segue, tá, galera? Olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso conectar a minha lateral de contorno com a minha camada. Então, o que eu vou fazer? Conseguem perceber que não está tão grande a diferença? Olha, aqui já começa a minha outra mecha. O que eu vou fazer? Eu vou tirar uma pequena diagonal aqui, do centro para frente e eu vou desenhar esse corte partindo da minha última mecha da franja, tá? Não pode achar que eu pegue, meu amor. Tentinho caiu aqui, não era completo, né? Ó, então, o que que eu vou fazer? Lula, você vai cortar como? É chamado de slice, ou seja, eu vou cortar descendo a tesoura, no movimento de abre-fecha, então, ó. Deixa eu ver para poder mostrar para eles esse movimento. Pronto? Ó, abre-fecha, abre-fecha, ó, eu estou cortando, ó. Cortei. Vou pegar na outra mecha, não mexer na minha mecha de complemento, tá, pessoal? Ó, olha onde está a minha referência, vou tirar o corte, vou vir aqui, ó, abre o peço, abre o peço, abre o peço, ó. Meninas, vocês estão perguntando sobre a página do Instagram, no link da descrição, você vai ver bem abaixo, tem, tá escrito Luna, Oliveira, underline, MPL, né? Isso, gente, ó, vocês perceberam que aqui ficou uma ponta? Porque eu não conectei ela aqui. Pra que que deram a minha mecha-guia aqui debaixo, ó, que eu cortei? Pra eu determinar o comprimento dela. Então, agora, após fazer o contorno do rosto, eu vou vir aqui, ó, mecha-guia, e eu vou cortar. e onde eu devo repicar? Apenas aqui, que é essa região de transição entre a frontal, que já está repicada, mas ela não está repicada horizontalmente, ela está repicada verticalmente, desenhando o rosto, e eu vou repicar aqui, em um ângulo de 45 graus. Então, ó, é só leveza. e prontinho, deste lado já está feito. Agora, vamos para o outro lado. Direto para cá. Vamos lá, vamos lá, tudo bem aí? Tudo bem. Pegam a mão aqui. Ó, faço a minha diagonal daqui do alto dessa mecha, ó, vou tentar ela aqui, minha mecha direta aqui, minha mãozinha vem por aqui por trás, ó, abrisse, 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 ó, eu vou descendo. E como se faz fazer o seu corte nesse dedo assim? Ó, minha mãozinha, ó, abrisse, 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 vou pegar aqui minha outra mechinha, vou trazer para frente, a minha guia está aqui embaixo, ó, vou descendo e agora, ó, abrisse, abrisse, e qual o cuidado da pessoa que me chamar na hora quando você faz esse abrisse para não cortar? Gente, se você fizer isso aqui, ó, você vai picotar, quando você abre, o segredo é abrir, abrir, fechar e deslizar, é o meu dedão que faz esse movimento, não é assim, ó, não estamos mastigando nada, o movimento é delicado, eu travo os meus dedos, ó, travo os outros dedos da mão, e ó, vou abrir e fechar, vou fechar, vou fechar, tá? Com a sua navalha dá para fazer esse efeito também? fica bonito também, com a sua navalha, tá? Ó, temos a nossa ponta aqui, tá? Nossa ponta, e aí nós vamos regular essa ponta, ó, minha guia está aqui, e agora eu vou pegar a transição, que é esse mínimo aqui, ó, e vou repitar para encaixar todo o corte. Por que, gente, que eu estou fazendo isso? Porque o meu corte, ele é um corte que ele tem movimento, só que eu tenho várias dimensões dele, que agora eu vou explicar para vocês. Eu tenho um movimento sólido na base, minha base é toda muito bem definida, bem desenhada, eu tenho diluição de volume, que é as camadas da parte de trás e da minha transição, ou seja, eu tenho movimento, movimento para trás, né, que é o movimento da camada, e eu tenho um movimento na frente do rosto, ou seja, ou seja, eu tenho movimento para trás e esse face frame, que é esse contorno do rosto mais acentuado que a gente está fazendo hoje, a gente cria na franja um movimento para fora, aqui um movimento para dentro, para equilibrar, por quê? Se o meu cabelo fica todo caído aqui para dentro, não vai valorizar o formato do rosto da minha diva, eu preciso equilibrar as proporções do cabelo dela, para equilibrar as proporções do rosto, então, quando eu projeto esse cabelo para fora, eu consigo deixar esse rosto mais leve e equilibrado, tá? Não que isso seja ruim, mas aí, se você usar ele todo para dentro, aí você propositalmente quer passar uma mensagem de comunicação, não, eu estou marcando a forma do meu rosto, tá bom? Gente, tem pessoas que desfiam, tem pessoas que fazem vários acabamentos, a minha ponta da tesoura, que é o point touch, ele já gera esse acabamento mais irregular, então, nós vamos secar, vamos escovar, e mais tarde, nós vamos postar o resultado lá no meu Facebook e no meu Instagram, tá bom? Para vocês verem, então, vocês, por favor, me seguem lá no Instagram, entra no meu Facebook, ele vai ficar na descrição aqui em cima e não deixa de observar o quanto a Cícero vai mudar hoje, tá bom? Estou passando para agradecer pela oportunidade, gente, já estamos encerrando a nossa live. Para você que ainda não conhece o nosso canal do YouTube, o Instagram, o Telegram, fica a dica, corre lá, já segue, já entra no YouTube, entra no nosso YouTube, no Telegram, seja um super fã e você vai ganhar bastante conteúdo especial para vocês, tá bom? Quero agradecer aqui mais uma vez essa oportunidade maravilhosa pela página do Rei das Escolas. Muito obrigada a todo mundo que assistiu a live. Semana que vem, às 16 horas, horário de Brasília, nos encontramos aqui na terça-feira, tá bom? Gente, um beijo enorme e até semana que vem. Tchau, tchau. Dá tchau, Cícera. Tchau. Tchau, gente. Olha mais tarde o Instagram. Tchau, tchau.